Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção. Muitas vezes nós contemplamos uma paisagem como esta e não chegamos a imaginar a grandeza do que é o Senhor. Estamos aqui em uma ponte e a gente observa aqui, olha a grandeza deste rio, imagine a magnitude do Senhor, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele continua a fazer. E faz também nas nossas vidas, basta apenas acreditarmos, confiarmos e termos a certeza e a convicção de que Ele está conosco, de que Ele tem um propósito maravilhoso nas nossas vidas e vai se realizar. Olhe para as belas criações de Deus, olha que grandiosidade e veja a tamanha benevolência deste imenso Deus criador que fez tudo isso, olha. Contemple e veja a magnitude, veja e continue tendo esperanças na sua vida, convicção e certeza no seu coração de que aquilo que você almeja, deseja realizar, Deus vai fazer, Deus vai concretizar, Deus vai realizar, porque Ele é a verdadeira esperança que nós podemos depositar a nossa confiança. Deus é contigo, se inscreva no canal Novo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de julho de 2023. Lembre-se, Jesus está voltando, prepara-se!